Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota! Gabis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 2 da FAMERP 2017. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho, depois lê comigo, tá bom? E aí, pausou? Leu sozinho? Então tenta comigo, vamos lá! Um desodorante é vendido em duas embalagens de tamanhos diferentes, porém de formatos matematicamente semelhantes. A figura indica algumas das medidas dessas embalagens, tá bom? Se a capacidade da embalagem maior é de 100 mililitros, a capacidade da embalagem menor é. Eu vou fazer assim ó, essa vai ser a estratégia, gente. Eu vou usar o K, que é a razão linear de semelhança, vou elevar ao cubo e aí eu vou ter a razão entre os volumes. E com isso eu vou descobrir o volume, legal? Como é que eu vou fazer pra descobrir o K? Vou fazer assim ó, vou pegar qualquer medida linear do pequeno, por exemplo, 40, que tá bonitinho, e dividir pela medida linear correspondente do grande. Por exemplo, 50. Isso daqui vai me dar 4 quintos. Então eu sei que a razão linear de semelhança é de 4 quintos. Aí eu vou pegar isso ao cubo e depois vou fazer a razão entre os volumes. Mas antes, não esquece de dar aquela curtida no vídeo pra valorizar o canal, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho que é pra ser notificado das próximas lives, beleza? Então vamos lá, gente. Quem que vai ser K ao cubo? Vai ser 4 ao cubo sobre 5 ao cubo. Se eu pegar agora o volume pequeno, o volume grande, que é de 100 ml, e multiplicar por 4 ao cubo vezes 5 ao cubo, eu vou ter o volume pequeno, beleza? Aí é só fazer essa conta aqui. Agora, isso aqui é a resposta, né? Repara que eu evitei fazer a conta, a princípio, né? 4 ao cubo, 5 ao cubo, por quê? É fazer conta à toa. Pensa só, eu tenho 100 que multiplica 4 vezes 4 vezes 4 sobre 5 vezes 5 vezes 5. Agora, o que é 5 vezes 5? É 25. E 100 dividido por 25 dá 4. Agora, essa conta eu tenho que fazer. Bom, isso daqui vai me dar um total de 4 à quarta potência, que é a mesma coisa que 2 à oitava. Se você já decorou as potências de 2, sabe que 2 à oitava é 256, né? 256 sobre 5 ml. Aí, tem um truque legal aqui, ó, pra eu achar isso daqui em decimais. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. Eu passo a ter em cima 400 mais 100, que dá 512. 512 sobre 10. Só que esse sobre 10 é uma vírgula, né? Vai ficar 5,1,2 ml. E essa daqui é a resposta que se torna a verdadeira alternativa E. E exatamente essa questão. Beleza, gente? É isso. Se você ficou com qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que eu tiro pra você com toda a paciência do mundo. Caso contrário, um beijo. E até a próxima questão.